para vocês verem. Olha só gente, a TV Cidade do Maranhão lançará nova programação e cenários no Paradão Record TV. A TV Cidade, emissora filiada da Record TV no Maranhão, lançará nesta segunda-feira, dia 14 de novembro, uma programação totalmente renovada com novos cenários no Paradão Record TV, mais interação com o público, trazendo um método mais dinâmico e com a qualidade adotada pela emissora ao longo dos seus 41 anos. O balanço geral Maranhão Manhã será comandado pelos jornalistas Odaí Júnior, junto a Samia Portela, trazendo as primeiras informações do dia, informações do trânsito, transporte coletivo, as condições do tempo e prestação de serviço. O jornalista Ailton Nunes, que está na emissora há muitos anos, assume definitivamente o comando do balanço geral Maranhão, trazendo tudo que é notícia no Estado. O programa também terá muita notícia esportiva com Cidade Esportes e muita fofoca com o Hora da Venenosa. A Hora da Venenosa. A programação noturna da emissora tem o programa policial Cidade Alerta Maranhão, com o jornalista Marcos Martins, trazendo todos os casos, denúncias e as ocorrências policiais de todo o Estado. E para finalizar, a jornalista Gabriela Almeida entra no ar com o Jornal da Cidade, trazendo as principais notícias da capital e do interior do Maranhão. E tem aqui a programação que você pode ver completa lá no nosso site, falamaisonline.com.br, de como vai ficar a programação da emissora, qual é o horário do balanço geral Maranhão, manhã, o balanço geral Maranhão, o Esportes Cidade, a Hora da Venenosa, Cidade Alerta Maranhão e o Jornal da Cidade. Vá lá no nosso site, falamaisonline.com.br, que você vê a programação completa, atualizada, que vai estrear nesta segunda-feira, dia 14 de novembro, tá certo? O nosso completo é do falamaisonline.com.br.